Porque é muito fácil no momento de uma dispensação nos expressar uma glória, uma virtude, uma comunhão. Mas o mais bonito é quando o próprio salmista declarou em Salmo 19, dizendo Um dia se faz declaração ao novo dia, uma noite mostra a sabedoria de uma nova noite. Mas ainda que sem vozes e sem fala, ele continua sendo Deus. E nós percebemos que um dia vai se declarando outro dia, uma sabedoria se mostra, uma sabedoria é uma nova noite. Mas na ideia de que todo mundo quer falar, todo mundo quer criticar, todo mundo quer apontar, todo mundo quer perseguir. Enquanto os muitos se calam, ainda desenvolvem, ele continua expressando Deus. Porque se for para falar com o teu próximo, se for para falar para criticar, se for para falar para murmurar, Ele prefere se calar, glória a Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! E pode dizer uma coisa, irmão. O inimigo não vem naquilo que é visível, o inimigo vem na própria palavra. Aonde que o inferno tentou o próprio Senhor Jesus? Depois de jejuado quarenta dias e quarenta noites. Eu espero que o Senhor Jesus be, Deus te segura.